Você sabe qual a diferença da rosquinha de padaria para o donuts? Às vezes você está comendo donuts no formato de rosquinha e não está sabendo. Sabia disso? Quer saber mais? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e venha aprender comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho